Vitória, o que você acha dessa paralisação de novo das aulas, Vitória? Eu acho que já virou uma brincadeira com a cara da gente, porque a gente está querendo estudar, a gente já está com dois meses atrasado de aula, já está com três dias que começaram as aulas, de novo uma paralisação, estamos sem merenda adequada, estamos sem verbo, porque o governo não está mandando, e a minoria está fazendo a maioria, porque nós vamos ter outra paralisação, sabe Deus que a cor anda volta, e já está o ano letivo perdido, e a gente gostaria que alguma autoridade, algum vereador, governador, alguma pessoa que possa nos ajudar, entre em contato com alguém, entre em contato com a gente, que a gente está disposto a lutar, que a gente quer estudar, porque a gente não pode... Você acha certo a maioria pagar pela minoria? Não, infelizmente nesse assunto do aspecto da educação eu não acho. Porque nós somos aqui em Calama, os alunos são 78% que moram aqui no distrito, e são 18% que são da beirada do Rio, e é justo vocês pagarem por isso? Não é justo, é totalmente injusto, até porque a gente está perdendo o ano letivo, porque você já viu uma brincadeira com a nossa cara, que volta e des volta, volta e des volta, não tem mais o controle da situação, a gente já perdeu o controle, porque a nossa palavra não vale mais de nada.